Eita! Agora vai! Torcedor se agita com essa! Ótima notícia! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que se passa no fogão com exclusividade. Ao vencer o Grêmio, com dois gols marcados no segundo tempo, em Porto Alegre, o Botafogo afasta qualquer dúvida do que pode conquistar nesta temporada, e que, sim, tem chances cada vez mais reais de se tornar campeão do Campeonato Brasileiro. Agora, são 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas os comandados internamente por Cláudio Caçapa estão imparáveis. Já a defesa, composta por Lucas Pérez, Adrielson e Vitor Cuesta, parou boa parte dos ataques de Luiz Soares e companhia, que também perdeu muitos gols. A bola parecia não querer ficar no comando de ataque botafoguense, que tinha Tiquinho Soares muito bem marcado pelos três zagueiros grimistas. E dificilmente chegava em Júnior Santos e Luiz Henrique. Mas aos 24 minutos, o camisa 9 marcou, após cobrança de falta de Eduardo e assistência de Cuesta, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do árbitro de vídeo. Caçapa entendeu que a equipe estava produzindo abaixo do normal, muito pela tentativa de ter a posse e conduzi-la na troca de passes até a área, mas sem sucesso em função da marcação forte. Então, promoveu as entradas de Matias Segovia e Marçal, marcando o retorno do lateral após recuperação de lesão no joelho. A postura do time mudou, e o placar também. Eduardo passou a ter mais opções para criar e aparecer na frente. A jogada se construiu pela disputa de Segovia com Bruno Alves, que de plácido, participativo no jogo, cruzou para o camisa 33 na entrada da área. Gol do Botafogo e explosão da torcida na arena. Marlon Freitas foi combativo enquanto o time era atacado e colocou a versatilidade em campo ao sair mais para o ataque. Isso só foi possível com a entrada de Danilo Barbosa, que passou a guardar a frente da zaga. O camisa 17 trocou passes com Segovinha, envolveu a defesa, avançou a linha de fundo e fez o cruzamento para Carlos Alberto dar números finais no placar. O goleiro Lucas Pere fez três grandes defesas. As primeiras, em sequência, primeiro, no chute de Soares, depois em uma finalização cruzada de Reinaldo, que o camisa 12 defendeu com reflexo incrível. A terceira foi aos 28, quando o atacante uruguaio viu o pé adiantado e tentou o gol por cobertura, mas o goleiro correu e conseguiu impedir o gol do Grêmio. Já estava claro que o dia era da estrela do Botafogo brilhar mais uma vez, assim como a melhor defesa do Brasileirão. Os gritos de Golé enquanto a bola ainda rolava no fim do jogo, pelos cerca de mil botafoguenses presentes na arena, indicou o quão alto está o nível do glorioso do Brasileirão. Sofreu no primeiro tempo, mas sabia que tinha subterfúgios para ir além. O glorioso abriu 10 pontos de vantagem na liderança e já bateu 4 dos 5 adversários direto do G6. O Red Bull Bragantino é o próximo alvo. Não há motivos para duvidar do Botafogo. E aí, torcedor! O que achou da partida de ontem contra o Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.